Boa tarde, presidente, vereadores, vereadora, imprensa que está aqui acompanhando a sessão de hoje, população que acompanha aqui também em casa. Tenho diversos temas e decidi que vou falar sobre a SEI da Educação, seu relatório, no momento adequado, daqui a pouco nós vamos nos debruçar sobre esse assunto, mas eu não poderia nesse início, até corroborando aqui o final da fala da vereadora Chiara, também não poderia deixar de já nesse primeiro momento também me manifestar. Eu concordo com a vereadora Chiara, trabalhamos muito durante a semana pela aprovação do relatório, da forma como ele foi concluído com a emenda da vereadora Chiara, que a meu ver dá consequência ao relatório depois de mais de 90 dias de trabalho. E já não é um jogo fácil, já não é uma articulação pequena. Nós estamos no parlamento. Parlamento de uma cidade como Bauru, com a complexidade política de uma cidade como Bauru, o que tem, quem seja, desse parlamento, muita responsabilidade. Essa não é a primeira SEI. E tampouco será ou é o primeiro pedido de comissão processante. E eu tenho colocado aqui sobre o risco da banalização dos nossos instrumentos. porque nós temos um dever, no nosso papel de legisladores, de fiscalizar, de propor leis, de exercer esse papel em face do Poder Executivo, uns com mais dureza do que outros, mas um papel que cabe a cada um de nós e a todos nós, com muita responsabilidade. Por isso, eu comungo da vereadora Chiara e trabalhamos, inclusive dialogamos com o Nelson, que é o cidadão, que também não é o primeiro pedido de CP que apresenta nesse governo, para que fizesse a retirada do seu pedido no curso da semana. O que foi feito? O que foi feito? Retirou. Nós vimos com surpresa a apresentação do pedido de CP pelo relator. Vimos. Porque o próprio relatório não trazia esse apontamento. E as nossas avaliações de bastidores mostrava a necessidade de uma responsabilidade pragmática de se costurar a aprovação desse relatório que aponta, agora, de forma consequente, que a mesa o possa fazê-lo. Independente da opinião inicial já manifestada no jornal do presidente. Já há precedente nesta casa, quando da aprovação da comissão processante que levou à cassação do mandato do então prefeito Nilson Costa. Porque isso também é uma engenharia política. Não se faz política com ingenuidade. E também por uma questão de responsabilidade, não se faz política de forma individual. Porque a política é um jogo coletivo. Porque os interesses que perpassam pelos julgamentos dessa casa são os interesses de 400 mil pessoas. Eu ia votar favoravelmente a comissão processante. Mas tenho a mesma percepção da vereadora Chiara. De que quando muito poderíamos bater num empate e perderíamos. Claro, isso não obstaria que esse assunto voltasse. Mas nós sabemos como é que funciona a vida no parlamento. E o quanto um assunto pode sangrar até perder a sua vitalidade. E isso, para nós, no curso das últimas duas semanas, foi o mais estratégico. Foi o apontamento que priorizou cada ação, cada diálogo que nós fizemos com parlamentares dessa casa, com partidos políticos, com lideranças políticas. Pelo interesse da cidade. Eu sou oposição inequívoca ao governo Suelen Rosin. Desde o primeiro momento. Votei favorável a todas as comissões processantes que passaram por essa casa. Tem uma imagem do governo. Política, técnica, administrativa. De um governo incompetente. Despreparado. Que não ouve. Que não tem experiência. Que não tem expertise administrativa. E que está deixando passar ao largo grandes temas que nos provocará um caos no próximo período. Na cidade. Grandes temas estão passando ao largo. Com uma ou outra matériazinha aqui ou ali. E Bauru vai se transformar num grande caos. Debates como a Coab. Debates como a estação de tratamento de esgoto. Debates sobre o plano diretor. Debates sobre a lei de uso e ocupação de solo. E a saúde e a educação. Que estão na pauta desde o início desse mandato. A cada dia se torna mais grave. É um fracasso. A gestão da prefeita Suelen Rosin na saúde e na educação. E a educação está se tornando a cada dia uma afronta. Uma afronta. A quem sabe a importância estratégica que a educação tem. De todos os pontos de vista. Do bom uso, da boa gestão dos recursos públicos. Da educação de qualidade. Que Bauru sempre foi pioneira. A destruição e a precarização dos nossos prédios. As compras desordenadas. Gastos milionários. Inadequados. Sem se ouvir a comunidade escolar. E acabou culminando nas investigações havidas aqui desde dezembro. Muita gente teve férias. Eu passei dezembro e janeiro. Fazendo 16 diligências. E buscando todos os processos. Na véspera das férias no final do ano. A Comissão de Educação foi parceira nessa discussão com a Comissão de Fiscalização e Controle. Nós fomos de vã. Imóvel por imóvel. Para mostrar algo inequívoco. Não houveram desapropriações. Isso estava evidente desde o primeiro momento. Foram compra e venda. E por selo, padece de um vício juridicamente insanável. A autorização legislativa. E esse é o problema onde repousa todos os demais problemas desse governo. A desconsideração ao Parlamento. O desrespeito à força, ao poder, ao papel de cada parlamentar. Esse é o debate que nós temos que fazer com a prefeita Sueli Rosim. Do ponto de vista político, a secretária Kobayashi também não sei o que está fazendo lá. É um fracasso de todos os pontos de vista. Essa gestão da educação. Não disse a que veio. Não consegue debater nenhum grande tema do ponto de vista político e estrutural. Qualquer assunto que a gente traz para essa casa, ela diz que não está preparada. E não está. Não sabe dialogar com as diretoras. Não sabe dialogar com as professoras. Não sabe cuidar da manutenção das escolas. Não sabe comprar. Não sabe do que as unidades escolares necessitam. Olha a matéria do final de semana sobre a fome nas escolas. Esse é um debate que perpassa uma visão de educação pública. Não é só dar entrevista e concordar que é isso mesmo, aquele quadro está acontecendo. Tem que ter uma posição consequente na sequência. Tem que ter saída, como disse aqui o vereador Meira. Ah, você não tem? Então escuta quem tenha. Mas vocês não podem continuar colocando milhares de crianças à margem desse processo. Sem vaga, sem escola. Em dia de chuva as crianças não estudam. Nós estamos terminando o dossiê, que vai ser um verdadeiro escândalo. Porque de cada dez escolas, nove não tem condições de estar tendo aula regularmente. É um absurdo. É um absurdo. Eu sempre disse aqui, desde o primeiro momento. Para mim, essa CEI, em 30 dias podia ter encerrado seus trabalhos. Em 30 dias podia ter encerrado seus trabalhos. Com o apontamento do desfazimento do negócio por um vício insanável. E já ter pedido juridicamente, inclusive, o restabelecimento desses recursos aos cofres públicos. E aí nós íamos fazer a discussão, num segundo momento, sobre eventual prática ou não. De corrupção, beneficiamento e outros crimes de responsabilidade. Porque favorece ao Executivo o que aconteceu nessa Casa hoje. E eu não posso deixar de dizer que me envergonha que a postura da mesa tenha sido fraca. Fraca. Fraca porque cabem à mesa as posturas. Nós não somos uma Assembleia. As decisões cabem à mesa, diretora. Não é possível ter dúvida. Se o jurídico da Casa está ou não está constituído legalmente, claro que está. E essa conversa do vereador Borgo já cansou. É um cargo de confiança mesmo. Todos os secretários jurídicos são. Como é o da prefeita. O fato de ter sido ou não presidente do PSDB não lhe impede de dar os pareceres, como fez aqui, desde o princípio, e todos os outros jurídicos que passaram por essa Casa de Leis. Mas o mais grave, o mais grave, vereador Borgo, na minha opinião, foi a postura de Vossa Excelência. Porque se num primeiro momento não aceitou o nosso apelo de construção de um movimento coletivo, político, partidário, social, está terminando o meu tempo, o senhor vai falar, o senhor responde. O senhor já falou bastante no momento inicial da sessão. Agora, fica duas horas aqui lendo uma denúncia de 50 páginas? Para depois retirar só porque o senhor não poderia falar? Isso dá a seguinte mensagem, e não é bom que o Legislativo dê essa mensagem. A de que o senhor falar é mais importante se a prefeita cometeu ou não um crime de responsabilidade. E não é, vereador Borgo. Não é. Assim como a mesa hoje nos envergonhou porque se mostrou fraca. A postura de Vossa Excelência expôs todo o Legislativo hoje. Agiu como um menino mimado que põe a bola embaixo do braço. Se eu não vestia camisa 10, eu acabo com o jogo. Esse jogo é da cidade de Bauru. Esse jogo é da democracia. É de investigação de se teve ou não teve ato de corrupção. Se tem ou não é questionável as compras. Esse é o jogo que a cidade queria acompanhar. Coletivo. Aqui todo mundo foi eleito. Cada um aqui é um voto. É o poder legislativo que hoje passa vergonha diante da cidade de Bauru e não dá a resposta por conta de uma posição individualista desnecessária que nos expõe a todos. E beneficia a prefeita Sueli Rosim. Eu acho que a pessoa mais contente hoje com a sua postura, vereador Borgo, é a prefeita Sueli Rosim.